As imagens mostram como o crime aconteceu na rua Maria Augusta de Faria, em Passos. Já passa das 8 horas da noite. Nas imagens dá pra ver uma motocicleta. Logo depois, um outro veículo se aproxima. Neste momento, um homem desce e se aproxima da primeira moto. Ele faz ameaças à mulher. Veja que uma criança está na garupa. Eles são obrigados a descer. O bandido, então, pega a motocicleta e foge. A mulher de 32 anos e o filho de 5 ficam sem saber o que fazer. Até o momento, ninguém foi preso. A gente viu aí nas imagens, já passava das 8 horas da noite, era cedo. 8 horas da noite, quando esses bandidos, bandidos, não tem outra palavra pra esse pessoal, não. Não dá pra chamar isso aí de suspeito, não.